Cadê Mário Melo? A nossa reverência, a sua grande ausência do nosso carnaval De braços para o alto, cabelos desgrenhados, brevando sem parar, lá vem Mário Defendendo vassourinhas, pão duro, dona santa, dragões e canidés, lá vem Mário Com ele já se abraçaram, felindo, Pedro, saudado, Guilherme, Femelor E no palanque, sem fila, no espaço, lá de Tamaro a bater palmas, para o frio e para o passo Cadê Mário Melo? Partiu para a eternidade, deixando na sua cidade, um mundo de saudades sem igual Glorios na nossa reverência, a sua grande ausência do nosso carnaval De braços para o alto, cabelos desgrenhados, brevando sem parar, lá vem Mário Defendendo vassourinhas, pão duro, dona santa, dragões e canidés, lá vem Mário Com ele já se abraçaram, felindo, Pedro, saudado, Guilherme, Femelor E no palanque, sem fila, no espaço, lá de Tamaro a bater palmas, para o frio e para o passo Mário Melo? Mário Melo? Mário Melo? Legenda Adriana Zanotto